Olá, eu sou a Ira Cida Artes e Ira Fazendo Artes. Vamos aprender a se cadastrar no AliExpress? Você vai digitar aqui arliexpress.com Essa é a página inicial do AliExpress. Então, inicialmente, ele está todo em inglês. Olha, vocês podem ver, está tudo em inglês. Vocês podem mudar para o idioma português. Então, você vai entrar aqui, olha. Language, aqui. Clicou. E aqui você vai entrar, por exemplo, aqui embaixo. Ele vai mostrar todos os idiomas disponíveis. Olha, chinês, árabe, japonês. Mas vamos, então, entrar no português. Português do Brasil, porque tem português de espanhol. Oh, português de espanhol, não. Português de Portugal. Então, aqui já vai entrar, então, olha. Do Brasil. Então, aqui vocês podem ver, está tudo em português, olha. Todas as coisas estão em português. Para enviar, vocês têm que colocar o... Para que país? Mas, antes disso, é melhor fazer o cadastro. Então, aqui, olha. Está tudo aqui em cima. É o seu carrinho de compras. Como eu já tenho um cadastro, eu já tenho o meu carrinho de compras aqui lotado. O máximo que você pode adicionar o seu carrinho são 100 itens, tá? Eu deixo lá. Eu vou procurando as coisas e deixo lá. Porque, às vezes, aparece uma promoção daquilo. Então, automaticamente, ele me avisa quando aquele item que está no meu carrinho entrou numa promoção ou tem um desconto. Aqui também tem a lista de desejos, os itens que você for clicando, querendo, deixa na sua lista de desejos. Também você vai aqui, a opção para depois. Eu vou te mostrar tudo direitinho depois. E aqui, olha, entre. É onde você vai entrar para poder fazer o cadastro no AliExpress, tá? É necessário fazer cadastro. Mas é muito simples, tá? Então, aqui, olha, tem todas as opções, olha, entre. Como eu já tenho senha, já tenho cadastro, já tenho senha, eu poderia entrar aqui direto. Mas, como eu quero fazer com vocês, então, a gente pode entrar nessa parte, olha. Cliente novo. Cadastre-se gratuitamente. Viram aqui, ó? Cadastre-se gratuitamente. Clicou lá. Ele vai simplesmente te pedir os seus dados normais. Você pode entrar usando o seu, com o seu usuário do Facebook. Então, aqui, eu vou colocar um outro e-mail que eu tenho. Vamos lá ver. Eu fiz um e-mail especial para poder fazer junto com vocês, olha. Tá? Artes Ira Fazendo Artes. Então, eu fiz este. Eu posso colocar lá o meu nome, o último nome, tá? E eu vou fazer uma senha de seis a vinte números. Então, eu posso colocar lá. Deixa eu ver. Tem que ser uma senha para depois eu não esquecer. Deixa eu fazer uma senha aqui. Deixa eu inventar alguma. Ok. Já fiz aqui. E aqui é para você colocar esse código que eles estão te dando, olha. Só vai só copiar, por exemplo. É só um código de segurança para verificação, que vocês não vão inventar. Vocês vão só copiar as letras ou, às vezes, os números que eles te indicam aqui. Entenderam? Então, aqui o seu e-mail, nome, sobrenome, uma senha, porque toda vez que você entrar no AliExpress, eles vão te pedir este e-mail que você está cadastrando e esta senha que você está cadastrando. Então, gravem bem a sua senha, não é a mesma senha do seu e-mail, não, tá? Vocês vão criar uma senha especial, exclusiva, para toda vez que você entrar no AliExpress, que você vai colocar o seu e-mail e esta senha que você criou aqui, tá? Então, vamos lá confirmar a conta. Ali, tá vendo? Consegui com sucesso. Aqui, olha. Tá vendo? E ele já entrou aqui, já automaticamente no meu, já está cadastrado aqui, olha. Agora, eu só vou sair para vocês verem como é que ficou, então. Quando vocês forem entrar no AliExpress, vocês vão clicar AliExpress.com. Entrou ali. Aí, aqui, já, olha. Você vai entrar aqui, entre, que é o seu AliExpress, né? Aquele e-mail que eu cadastrei e a senha minha que eu cadastrei. Pronto. Entrei. Tá vendo? Olha, então, isso aqui já está na página inicial. O idioma já está no português. O envio, aqui, olha. É o envio para onde você quer que seja enviado a sua mercadoria. Para o Brasil, porque aqui tem todos os outros países. Quem está verificando em outro país, pode aqui cadastrar. É clicar no país de onde você está, né? E qual é a moeda que você quer que, automaticamente, ele converta. Por quê? Toda vez que você for verificar um item, ele vai estar ali. O inicial dele vai estar em dólar. Mas, automaticamente, ele já vai converter para a moeda que você escolheu. Embaixo, vai estar cerca de, vamos supor, um dólar. Aí, embaixo, vai estar aproximadamente ou cerca de R$3,50. Então, você já vai saber qual é o câmbio daquele dia que você está vendo ou fechando a sua compra. Então, aqui, já escolhi o real, porque aqui tem todas as outras moedas, né? Então, eu escolhi o real. Salvei. Então, praticamente, é isso. Para esse vídeo não ficar tão longo, então, eu vou encerrar por aqui. É o vídeo 1, cadastrando-se no AliExpress. No próximo vídeo, nós vamos estar conhecendo mais o site, adicionando algumas mercadorias, como procurar algumas mercadorias e deixar ali guardadinho no carrinho e depois efetuar uma compra, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. E eu vou estar colocando, então, este vídeo também na minha página. Estou abrindo a página aqui no YouTube. para a gente estar aprendendo um pouquinho, não só sobre o AliExpress, mas tantas outras coisas, né? Da nossa vida de artesã, do nosso dia a dia, algumas dicas legais que eu também aprendo. Estou aprendendo. Estou em fase de aprendizado, porque, na verdade, ninguém é experto de uma hora para outra. Não sou, não sou mesmo, mas estou aprendendo também, vendo muitos vídeos das outras lindas artesãs. E a gente vai pegando uma dica de uma, uma dica de outra e vai ali adaptando o nosso trabalho, tá bom? Sejam bem-vindos, um abraço. Então, o vídeo 2 está aí já a caminho. Artesira fazendo artes. Um abraço a todos.